Os deputados estaduais aprovaram em plenário o projeto de lei que autoriza o funcionamento dos parques de diversão em Santa Catarina durante a pandemia de covid-19, desde que cumpridas as normas sanitárias e de segurança. O projeto de autoria do deputado Nilson Berlanda prevê que o Poder Executivo edite uma norma complementar à matéria, que segue agora para a sanção do governador. O grande parque que é o Beto Carreiro de Santa Catarina, ele vinha funcionando com devidas restrições, mas os menores, os parques pequenos, estavam proibidos. E agora nós esperamos que o governador do estado sancione logo na sequência para que essa categoria também possa fazer o seu trabalho, exercer a profissão como qualquer uma outra, que nós precisamos definitivamente voltarmos à normalidade, todo mundo trabalhar, todo mundo buscar o seu sustento.